Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Algumas pro jantar, mas essa árvore tá vazia Batatas? Numa árvore? Hum, é Uma ajudinha, por favor Coelhinhos e árvores não combinam Lube, batata não nasce em árvore Não é? Não, senhor, elas crescem embaixo da terra Igualzinho a minha comida favorita, a cenoura Hum, deliciosa Sério? Sim, e sabe o que mais? A batata e a cenoura A beterraba e a mandioca Você sabe me dizer de onde é que elas vêm Elas vêm da terra Elas são raízes Debaixo da terra É dali que elas vêm A melancia E o melão A alface E a couve-flor Você sabe me dizer de onde é que eles vêm Eles vêm Eles vêm da terra Eles crescem na terra Por cima da terra É dali que eles vêm É dali que eles vêm Sabia que as batatas e as cenouras são vegetais subterrâneos? Hã? Isso significa que eles crescem embaixo da terra e não em cima Como que eles foram para lá? Bom, enquanto alguns vegetais como milho, brócolis e alface crescem para cima Os vegetais subterrâneos crescem para baixo, na terra Estranho Algumas frutas como as melancias, os melões e os tomates crescem se contorcendo e se enrolando E as frutas vermelhas? Elas crescem em arbustos, framboesas, amoras, silvestres e mirtilos Hum, delicia Adivinha qual tipo de fruta cresce em árvore? Hum, essa eu sei Maçãs, pêssegos e bananas crescem em árvores Isso mesmo, Lupi Eu sei de onde as coisas vêm O tomate e o pepino O milho e a uva Você sabe me dizer de onde é que eles vêm Eles vêm Eles vêm da terra Um arbusto cresce Os frutos aparecem E é dali que eles vêm A maçã E o abacate A laranja O coco E o limão Você sabe me dizer de onde é que eles vêm Eles vêm da terra Uma árvore Uma árvore cresce Os frutos aparecem E é dali que eles vêm Todo mundo deve saber de onde as coisas vêm Alguém plantou Alguém cuidou Para crescer Alguém colheu Também Alguém plantou Alguém cuidou Para crescer Alguém colheu Também Alguém plantou Alguém cuidou Para crescer Alguém colheu Também